Olá, sou o professor Eduardo José Nogueira e vou apresentar nesse vídeo aqui uma outra forma de resolver aquela mesma questão que caiu na prova de circuitos elétricos que foi aplicada no dia 19 de quarta de 2016, lembrando que esse é um problema semelhante ao 9.90 que está na página 368 do livro do Alexander e do Sadico, quinta edição da Natural Rio, um excelente livro que nós temos na nossa biblioteca, então é apenas uma outra maneira de resolver o mesmo problema. O enunciado é esse novo livro industrial que é representado pelo modelo, que é uma associação em série de uma indutância L com uma resistência RL, conforme o que é mostrado nessa figura abaixo. Então está aqui o RL e aqui o L. Esse RL representa a resistência dos enrolamentos da bubina e o L a indutância dessa mesma bubina. E uma vez que um voltímetro de corrente alternada, um voltímetro de corrente alternada, mede apenas a magnitude eficaz de uma senoide. Então essas medidas estão todas em RMS. Então foi medida a tensão da tensão de 150 ohm. E nos terminais da bobina foi medida uma tensão de 182 volts. Então o que que nós queremos calcular? calcular. Queremos calcular o valor de L e RL. Esses dois valores aqui, L e RL. Bom, então nós vamos tomar, dessa vez como referência, a tensão 220 volts com ângulo de zero grau. Então esse aqui é o fator tensão. Então esse aqui é o fator tensão. Ele vai ser o nosso referencial. Na outra solução nós tomamos como referencial o fator corrente. Então nós sabemos que xL é igual a ômega L que é igual a 2πFL que é igual a 376.99L. e desenvolvendo aqui ó. E é a tensão VS dividido pela soma de todas as oposições. No caso R1 mais RL mais JXL. Vejam que R1 e RL são componentes reais. XL é uma componente imaginária. Então fazendo esta operação aqui, nós vamos pegar o DR1 que é 150 vezes I. 150 é o valor do R1, né? I é a corrente que nós ainda não sabemos. E nós sabemos que isso dá 64 volts. Então essa é a nossa primeira equação obtida deste desenvolvimento. Bom, continuando aí, o VO que é a tensão sobre a bobina é RL mais JXL que multiplica I. Então desenvolvendo isto aí, nós chegamos nesta equação 2 aqui ó. Então, da equação 1 e da equação 2 nós tiramos que é o módulo de RL somado com JXL, ou seja, a impedância da bobina. Isto aí nos dá 426,56 homens. Bom, pegando os dois membros da impedância da bobina, elevando ao quadrado e elevando ao quadrado, temos este valor aqui e nós obtemos a equação 3. Bom, da equação 1 a gente tira isto aqui e chegamos até a equação 4. Vou parar um pouquinho para vocês terem o tempo de analisar. Se estiver indo muito rápido, você pode pausar o vídeo. Então, subtraindo 3 de 4, nós vamos chegar nisso aqui. E aí encontramos o valor de RL. O valor de RL teórico seria 211. Chegamos em 204,73. Está bem próximo. Na equação 3, nós tiramos isso aqui. Tiramos o valor de XL. XL é a reatância indutível da lumina. Nós queremos o L. Para obter o L a partir do XL, basta dividir por ômega. Nós sabemos que o ômega de 60 Hz é 376,99. Vai dar esse valor aqui. E é muito próximo do valor de um Henry teórico. Então, nós obtivemos valores próximos, que não foram exatos, porque essa diferença, nós comentamos no outro vídeo, vamos comentar aqui novamente. Essa pequena diferença se deve aos arredondamentos que nós fizemos durante o cálculo. E na simulação, o próprio Propeus faz os seus arredondamentos, porque ele tem que fazer vários cálculos para fazer a simulação. Então, está aqui o resultado da simulação do Propeus. São duas formas diferentes de resolver o mesmo problema. O que não poderia acontecer é se nós tivéssemos usado duas formas diferentes e chegado a resultados diferentes. Nós chegamos a resultados bem próximos. Então, os dois métodos estão corretos. Ok, até a próxima.